BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. E eu tô aqui na frente dos portões da Guilda de Orzov pra estrear pra vocês um novo quadro aqui no Game Over, que é o Pauper. Magic the Gathering Pauper, porque a gente tá jogando o formato Pauper, que nada mais é do que um formato de Magic que usa apenas cartas comuns. É bom, porque é bem barato, é bem diversificado, e hoje o Thiago vai mostrar pra vocês o deck que ele montou de Orzov, ou seja, o branco e preto, né, a Guilda que usa branco e preto, e você vai ver a sinergia que tem essas criaturas que tem branco e preto também na sua coloração. Dá uma olhada. Bom, esse aqui é o Orzov Pauper, e a gente vai mostrar pra vocês como que ele funciona, qual que é a sinergia desse deck aqui. O grande segredo desse deck são as mágicas de duas cores, são as mágicas preto e branco. Porque todo deck tem uma sinergia interessante com essas mágicas e os encantamentos. Então você vai entender no decorrer desse vídeo, porque são encantamentos e mágicas preto e branco. Então vamos começar pelas criaturas. Primeiro, o Nip Guilion, que é um bicho de uma mana, sendo preta ou branca. Um, um. Então mesmo sendo uma mana, ele é duas cores. E ele é uma mana, um, um Life Link. Ele é muito forte nesse deck, ele é muito forte mesmo nesse deck, porque os encantamentos vão deixar ele gigantesco. E ele vai bater sempre Life Link e vai acabar com qualquer coisa burning que exista na vida. Continuando com o deck, depois eu volto pra ele. Continuando com o deck, tem o Night Sky Mimic, que é um bicho de duas manas, sendo uma delas preta ou branca. Dois, um. Ele é uma criatura preto e branco. E ele tem a seguinte habilidade. Toda vez que você fizer uma mágica que seja preta e branca ao mesmo tempo, das duas cores, ele se torna 4-4 voar até o final do turno. Então você percebe que se ele estiver na cama de batalha e entrar o Nip Guilion, ele vai ficar 4-4 até o final do turno. Então tá, vamos continuar com o deck. Tem o True Fúnebre, que é um bicho de duas manas, sendo uma delas preta e branca. Um, um, voar. E toda vez que ele causa dano de combate, você ganha aquele ponto de vida, ou seja, Life Link. Ele também é preto e branco, ele também é duas cores, ele também é voar, ele é voar, ele é 1. Então ele é muito parecido com esse cara aqui. Só que ele tem o voar e ir pra uma mana a mais. E esse bicho aqui, que ele é duas manas, dois, um, Life Link e Storkier. É o Tide Drinker. O Storkier, pra quem não sabe, você, toda vez que fizer uma mágica, você pode pagar uma preta ou uma branca, você ganha um de vida, ou o oponente perde um de vida. Eu acabo não usando muito essa habilidade durante o jogo, porque geralmente não sobra muita mana, mas se o jogo perdurar muito pro late game, você pode acabar usando isso. Então a gente tá vendo que a gente tá com vários bichos Life Link, que são de custo baixo, e que são pretos e brancos. Por enquanto, todas as cartas estão ativando aqui essa habilidade de virar 4x4 flight, certo? E o bicho mais pesado do jogo, que por enquanto dessas cartas aqui é o único, que tem apenas duas cópias, todas as outras vão quatro cópias, é o animal de estimação dirigente, que é três manas, sendo uma preta, uma branca, e uma de qualquer cor, Voar e Storkir, o mesmo Storkir que tem aqui, dois, dois. Então beleza, temos os bichinhos Voar, temos os bichinhos normais, e os bichinhos Life Link. Agora vamos pras mágicas, encantamentos, e feitiços que temos dentro desse deck aqui. Por enquanto o deck é isso, e você vai entender um pouquinho mais de como ele funciona a partir de agora. Essa carta aqui, Edge of the Divinity, é uma carta interessantíssima, porque é uma mana, sendo preta ou branca, encantar a criatura. Enquanto a criatura encantada for branca, ela recebe mais um, mais dois. Enquanto a criatura encantada for preta, ela recebe mais dois, mais um. Ou seja, todo meu deck, a criatura é branca, e é preta. Então quando ela encantar qualquer uma dessas criaturas, ela vai receber mais três, mais três, pra sempre, cara. Então, é um encantamento que vai deixar todos os bichos muito fortes. Então imagina, turno um, você coloca esse bicho aqui, turno dois, você baixa esse, turno três, você baixa isso aqui, e qualquer outra coisa. Seu bicho vai bater 4-4 Life Link, com outro esse aqui vai bater 4-4 Fly. Então o seu deck vai bater muito rápido, muito forte, e com Life Link. Então é uma coisa muito forte. E aqui tá uma carta que faz a essência dos encantamentos funcionarem nesse deck aqui, que é o Eteral Armor, que temos até uma alterade art aqui, que mostraremos com mais detalhes depois. O que que faz essa carta? É uma mana branca, tudo bem que não é uma carta de duas cores, mas mesmo assim faz total sentido dentro do deck, que é uma mana branca, a criatura encantada recebe mais um, mais um, pra cada encantamento que você controla, e tem First Strike, que tem o... iniciativa, né? que bate primeiro que o outro inimigo. Então, beleza. Ele recebe mais um, mais um, pra cada encantamento. Então o que que faremos com esse deck? Escolheremos remoções dentro desse deck que sejam encantamentos, pra ficar dentro do campo de batalha e deixar a criatura cada vez mais forte. E por isso vem o Journey, Jornada a Lugar Nenhum. Então, com isso aqui ele ganha mais um, com isso aqui ele já ganha mais um, e com Jornada a Lugar Nenhum, ele ganha mais um ainda, que vai ser uma remoção que vai deixar seu bicho mais forte. Jornada a Lugar Nenhum, duas manas, quando entra em campo de batalha, a criatura alvo é exilada. Quando Jornada a Lugar Nenhum voltar, sair do campo de batalha, se alguém fizer uma remoção pra esse encantamento, a criatura que foi exilada volta pro campo de batalha. Então é um encantamento que vai ficar em campo de batalha, que vai deixar seu bicho mais forte se ele tiver um Eternal Armor. E é uma carta que vai apenas duas cópias, porque temos também o Oblivion Ring dentro desse deck, com duas cópias, pra dar uma balanceada, porque o Oblivion Ring é praticamente um Jornada a Lugar Nenhum, só que ele exila qualquer permanente, se não for um terreno. E Jornada a Lugar Nenhum é apenas criatura, por um custo a menos de mana. Daí no sideboard, você vai decidir, porque vai mais duas dessas, mais duas dessas, você vai decidir se você vai deixar mais quatro dessas, ou quatro dessas, ou tirar qualquer outra coisa pra deixar quatro de cada. Temos também dois Castigar, que é um feitiço de duas manas, sendo uma preta e uma branca, que tá mais um deck pra ativar isso aqui. O que ele faz? O oponente revela a sua mão, a mão inteira dele, e você escolhe uma carta que não seja um terreno da mão dele. Então você pode escolher qualquer coisa e ele vai ter que descartar, descartar não, vai ter que remover do jogo, é um exilar isso aqui. Ele vai ter que remover do jogo essa carta. É uma coisa que você olha a mão do cara, você já prevê as próximas ações do cara, e tira uma carta muito forte contra o seu deck, que tá lá, guardadinha, pra ferrar o seu jogo. Então, e além de tudo, ativa duas cores desse rapaz aqui. Vamos continuar com o deck. um encantamento de três manas, também preto e branco, que fala o seguinte, encantar criatura, criatura não pode atacar nem bloquear. No começo da upkeep dele, ele perde um de vida. Vai quatro dessa carta aqui. Por que usar quatro dessa, e não quatro journey? Porque ele ativa a habilidade do Night Sky Mimic. E ele ainda deixa o bicho tomando um de vida todo turno. Se você vê que é um deck que não faz muito sentido usar isso, tipo o deck dos elfos, que qualquer bicho pode bater, qualquer bicho pode virar e fazer várias ações, você tira ela e coloca mais Journey to Noir. Mais Jornada pro lugar nenhum. Mas se for um deck que os bichos apenas batem, você deixa essa carta aqui. Porque ela vai atrapalhar o cara, vai dar um de dano no cara por turno, e ainda vai fazer o seu negócio ficar forte aqui, além de seu encantamento pra deixar seu Etero Armor mais forte. Vai dois, Leia os ossos. pra você poder fazer um compra-cartas, caso seja uma coisa mais late game, você não tem mais muita coisa pra fazer, que você dá Scry 2, você dá Evidência 2 no topo do seu deck, escolhe se fica no topo ou no fundo cada uma delas em qualquer ordem, e você compra duas cartas e perde duas de vida. Perder vida nesse deck não custa muito, porque você tem uma, duas, três criaturas Life Link que podem ser pampadas, deixar ficar muito forte. Se o deck funcionar, você não vai ter muito problema com vida nesse jogo. De terrenos, estamos usando 20 terrenos, quatro deles, dessa aqui que entra virada, adiciona uma ou a outra e você ganha um de vida quando ela entra no campo de batalha. Quatro eu vou rewind pra você buscar o terreno que falta e seis de cada aqui, seis pântanos e seis planícies pra você usar o resto do seu deck. Então é um deck que vai um pouco mais de terrenos de duas cores, vai os terrenos de duas cores e aqui você busca o que você precisar pra você desicar a sua mão, mas ele funciona muito bem por isso, por você ter cards que precisam das manas individuais uma de cada uma, tá vendo? Aqui não, aqui você pode pagar com qualquer um, mas aqui e aqui e aqui você precisa de uma de cada uma, então esses terrenos ajudam muito a você acertar o seu deck. Esse é o deck Orzhov que funciona muito bem, muito interessante, ganha muita vida e bate muito rápido com esses bichos aqui. E olha só esse Altered, cara! Eu fiz esse Altered aí, ficou muito legal. Ficou como se fosse uma Full Art da Altered Armor com a capa toda movimentando ali e cobrindo bastante coisa com o fundo tudo certinho e a gente fez um vídeo, a gente fez na verdade uma live mostrando como que a gente faz essa Altered e agora o vídeo vai estar disponível pra você no YouTube também e vamos mostrar mais ou menos como que funcionaria aqui pra vocês. Então, duas manos, qualquer uma, tudo bem, vira sua mano e baixa o Nip William bruxinho. Então, ela de primeiro turno é com certeza a melhor coisa que você pode ter nesse deck. Segundo turno, desvira sua mana, compra uma carta, baixa a outra mana e aí você tem duas opções. Ou você baixa o Edge of Divinity no seu bicho que ele vai ganhar mais 3, mais 3, ele vai bater 4x4 Life Link no segundo turno. É uma pancada absurda. Ou você pensa num investimento mais duradouro que você baixa Night Sky Mimic e apenas bate um. Se você fizer essa escolha, seu terceiro turno pode ser muito interessante. O que vai ser o seu terceiro turno? Digamos, você comprou uma mana e baixou aqui. Você pode ou jogar um Pillary no seu inimigo e o Pillary vai ativar o Night Sky Mimic, vai deixar o seu inimigo sem poder bloquear e você vai poder bater com esse bicho aqui um Life Link e 4 com esse. Ou você pode ser mais agressivo e colocar 4x4, mais 3, mais 3 nesse bicho aqui que vai ativar aqui, ele vai bater 4x4 Fly e esse aqui vai bater 4x4 Life Link que na minha opinião é a melhor ideia e ainda se você tiver um Eternal Armor na mão sobra a mana pra ele. Se não, em vez de usar o Eternal Armor você poderia usar o Castigar porque esses são 3 mana, certo? Uma pro Ed e duas pro Castigar. Usando o Castigar você olha a mão do cara antes de soltar isso aqui você olha a mão do cara tira a remoção da mão do cara se ele gastar a remoção aqui ou aqui beleza, você não vai perder seu encantamento. Gastou aqui tirou esse bicho já agora você usa o encantamento bate 4x4 Life Link pra você não tomar 2 pra 1. se ele usar em resposta a isso, sabe? Mas aí você já vai saber a mão do cara então aqui você vai forçar ele a ter uma ação nesse Castigar e você ainda vai tirar uma carta muito boa dele. Então é assim que você joga com esse deck é sempre desse jeito usando o Castigar deixando ele mais forte usando isso aqui você pode guardar isso aqui pro próximo turno já que é uma mágica de duas cores daí você usa isso no próximo turno e vai sempre ativando usando cada turno uma mágica de duas cores pro seu Night Sky Mimic ficar cada vez maior cada vez maior não todo turno forte todo turno grande game over e vai sempre a próxima 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 Obrigado.